Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu uso a melodia, eu entro no tatame pra mostrar minha magia E no outro dia eu vou pra academia E com os meus alunos dividem minha alegria Mas eu falo, é do rola, ninguém me alivia Aqui na aliança é todo mundo em sintonia Então pegue a sua espada e veja como afia Vem para o jiu-jitsu e canalize a energia Porque a vida passa, não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar A vida passa e não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar Se fizer tudo certo e não demole não Se falta um pouquinho Deus te dá um empurrão Armilota e homopata, crucifixo cervical Ultimato, sotogaria, defesa pessoal Depois vem estrangulamento e joelho na barriga No tatame a energia que é pra evitar as brigas Quando se pega as costas também é fundamental Sem falar é do triângulo que finaliza geral A arte do jiu-jitsu ensinam a vencer Agora na verdade é o meu estilo de viver A vida passa, não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar Se não fosse o jiu-jitsu, talvez não tava aqui Mas através da arte esse mundo eu conheci O controle de emoção é uma coisa bem difícil Mas não vai ser campeão Sem sacrifício, o futuro tá minha rima Talvez melhor fugir Porque com as minhas palavras eu posso te ferir Nessa vida adquirir um pouco de experiência E agora eu vou imadir a tua consciência Da tua prepotência Dela eu não duvido, mas se te machucar tanto É melhor fechar o ouvido porque agora eu vou cantar Pra galera que me escuta Bora botar o kimono e depois cair pra luta Quando começa o rola é melhor puxar pra guarda Pé no bíceps, aranha Meia e fechada, se tu for melhor por cima Então não fica enrolando Tem cruzada de joelho, emborcado e toriando Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro Bota a disciplina no corpo de um maloqueiro Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro Ele bota a disciplina no corpo de um maloqueiro Eu agradeço a todo mundo, mestre e o professor Que me ensina tudo isso com orgulho e com amor A vida passa, não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar O jiu-jitsu é cicatriz pra muita ferida É a arte suave que te lapida Pra vida te dar autoestima, confiança também Ajuda um guerreiro a subir mais além O kimono molhado que a gente suou Respeite quem pode chegar, onde que a gente chegou Talento não se discute, Jorge Aragão que falou Obrigado meu Deus, pois tu nos abençoou